E ae pessoal do canal Crap, eu estou aqui conversando mais um vídeo, mais um vídeo diferenciada dele, é um vídeo que é Sassi. Eu estou muito gostoso de ver esse vídeo desse jogo. Olha só, alguém consegue pegar? Olha, vem a música aqui, eu vou pegar, vou pegar. Pega o anúncio. Agora tem o anúncio. Pega o anúncio aqui, peguei moedas que você não sabe, eu consegui com meio que um olheiro. Olheiro é comum, você não sabe. Eu consegui, tem 2% de pega um lendário, tá ligado? Aí eu coloquei no comum, acho que eu vou pegar aqui para jogar no mesmo comum, né? Mas aí eu peguei o CR7, esse tal de Allen. Allen, é Allen. Mas hoje não vai ser dividido assim. Eu vou ensinar vocês com... Dribar, dar lambetinha e os cortes. É muito fácil. Eu aqui no treino vou mostrar para vocês. Eu aqui vou mostrar um treino para vocês. Para o primeiro Dibra, vamos supor que... Vamos supor que vamos ver... Que tal... Um... Um corte. Bem assim, ó. Agora vem assim de bolso. E esse vai me arrastar. O lado tá bem assim. O lado sei que. Ele tem a esquerda. Ele vai dar o ponto aqui para a direita. Ele vai dar o ponto aqui para a direita. Aí o corte para cá. Aí se você der duas vezes assim para o primeiro lugar. Ele vai meio que dar uma coisa. Parece que vai... Ele vai dar uma coisa primeiro. Não, que eu dei o levo levo, levo levo. Ele meio que... Não corre, não chute. E se você arrastar para cima. É uma bolita. Olha só. Se você arrastar para cima aqui, ó. Se você arrastar para cima, não é uma bolita. Arrastando para baixo. Dá o girinho. E agora vamos iniciar. Vamos... Lembrar que isso é uma parte muito... Daora mesmo. Arrastamos. Eu vou... 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 Bicicletinha. Eu vou jogar de novo aqui, ó. Bicicletinha. Mas não fez oito. Então vamos tentar. Até fazer um golzinho e... Ai... Um... 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 o bbbbbbbbbb o chute o chute não vamos continuar aqui daquele título na tela e pão o chute não consegui é galera só foi mesmo pra falar isso daí mas peraí 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 eu sei que senão eu não fiz a coisa se você fizer a coisa você é raro Não quero errado não, não precisa ir ou não, gostei com certeza, não deixa o like no vídeo, mas cara, deixa o like no vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, vai cara, minha força, isso não custa nada pra você, não custa nem o que tá, me ajuda, me ajuda minha vida, por favor, mas só foi mesmo pra fazer esse desbair pra vocês, valeu, valor.